Oi, gente! Feliz ano novo! Como vocês estão? Tô passando por aqui porque hoje é dia de vídeo novo no canal. E antes de falar dessa peça, eu quero mostrar pra vocês quem tá aqui dominando o meu ateliê. São essas peças enormes, tem várias. E aí, eu quero que vocês me contem o que vocês preferem, fazer peças grandes ou fazer peças pequenas? Eu confesso que eu sou apaixonada por todo tipo de trabalho, assim, de bonecos. Então, eu fico bem dividida, prefiro não escolher. E aí, eu quero mostrar pra vocês a aulinha de hoje do canal, que tá super fofinha. Vocês já sabem quem ela é, já dei um spoiler aí, que é a Vandinha. E eu espero que vocês gostem dessa aula, tá muito legal a aula completa. Deixa o comentário aí depois pra eu saber o que vocês acharam. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, acompanhar os outros vídeos. Tem uma playlist gigantesca aí com vários conteúdos bem legais. E a área de membros também tem um casal Funko, nesse estilo aqui, cabeçudinho. Se você gosta desse estilo, coloca aí nos comentários também, caso tenha algum outro personagem que você quer aprender, ok? E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Então, vamos começar a Vandinha aí pela cabeça. Esse isopor já é o isopor que vem no formato certinho. Eu lixei aí todas as bordas, passei cola e deixei secar. E aí, eu vou abrindo a massa pra poder cobrir essa cabecinha. Tô tirando aí as bolinhas usando uma agulha. E é muito importante não afinar muito essa massa e também não deixá-la muito grossa na hora de cobrir a cabecinha. Eu vou escolher aí um lado que tiver mais lisinho, pra poder fazer a frente do rostinho. E vou jogando o excesso aí de massa pra parte de trás e alisando. E vou cortar também o excesso. Como esse isopor já tá com a cola, ele já vai aderir aí na massa. Quando eu começar a puxar com o rolinho, é muito importante tomar cuidado nessa etapa pra não afinar demais a massa. Porque quando ela seca, ela encolhe. E aí, o isopor pode ficar aparente ou até rachar. Então, é legal fazer essa parte deixando a massa levemente grossinha aí, com mais ou menos uns 2 milímetros, assim. Essa parte de trás da cabeça, como o cabelo vai cobrir, eu deixo ela um pouco mais fina. E aí, com a palma da mão, eu vou alisando, principalmente as bordas aí, a lateral do rostinho, do queixinho. Essa parte de baixo da bochechinha aí, onde vai ficar um pouco mais arredondadinho. Tirei aí também uma bolinha de ar que apareceu. E eu vou deixar essa cabecinha secar por algumas horas, antes de voltar a mexer com ela. Pra as perninhas, eu vou utilizar 3 gramas de massa em cada perninha. E eu gosto de fazer as duas, assim, juntas, porque eu vou conseguindo deixar elas mais ou menos parecidas aí. Então, eu começo marcando o pezinho, e em seguida eu vou marcando o meio da perninha. E aí, com o dedão, eu vou afinando um pouco mais aí as partes, dando o formatinho da perna. Vou repetir também na outra perninha. E em seguida eu vou fazer o pezinho dessa perna. É importante prestar atenção aí nas marcações, pra ficar bem bonitinha. E quando eu fizer o pezinho também, deixar ela bem retinha aí, fazendo um L. Porque essa perninha vai ajudar bastante no equilíbrio da boneca depois. Então, eu vou fazer isso nas duas perninhas. Vou deixar ela aí bem marcadinha. Afinar essa canelinha aí. E me certificar que as duas estão do mesmo tamanho. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Dá uma olhadinha nos vídeos que tem aqui. Se você gosta desse estilo de boneca, do Funko Pop, aqui no meu canal, na área de membros, eu tenho um curso de noivinhos em Funko, que tá bem legal. Então, se você ainda não é membro aqui do canal, eu te convido a fazer parte aí dos super fãs. Bom, depois que as perninhas já estiverem modeladas, eu vou deixar secar. Pode deixar secar de um dia pro outro, dependendo da região que você mora, até um pouco mais. E quando ela estiver mais firme, aí eu deixei quase 48 horas, né? Foram quase dois dias. E você pode deixar 24, que já é suficiente. O importante é ela estar firminha. E aí, eu tô atravessando esse arame, que é muito importante pra dar a sustentação da peça. E vou fazer a mesma coisa na outra perninha. Se você for fixar numa base de madeira ou algo do tipo, você pode deixar esse arame um pouco maior pra você fixar na base depois. No caso aí, eu vou colocar aí no sapato e não vou furar a base, então, não precisa se preocupar. Pra fazer o corpinho, eu tô utilizando 5 gramas de massa. E aí, eu deixei uma pequena pontinha desse arame. E eu vou aproveitar pra fixar aí na parte de cima do corpo. Isso também ajuda bastante na sustentação. E aí, eu vou puxando a massinha do corpo por cima da perninha. E vou começar a alisar esse corpinho pra deixar aí tudo bem retinho. Então, eu preciso me certificar de que esse corpo tá reto e que essas emendas também vão ficar bem retinha pra ela não atrapalhar na hora de colocar a roupinha. Nesse caso, vai ser um vestido. Então, mesmo que ela fique um pouquinho diferente aí, não vai ser ruim. Mas, caso fosse uma calça, alguma coisa que precisasse de um alinhamento melhor, o ideal é sempre alisar bem lisinho aí na lateral e no meinho da perna também. E aí, eu tô usando o pincel modelador. E tô usando água também, não tem nada de mais aí, é só água mesmo. Bom, e aí, eu começo a fazer a cinturinha. Vou dando uma funilada aí, jogando essa massa um pouquinho pra cima pra fazer o busto dela. E também vou fazer a marcação do pescocinho. É importante lembrar que depois que secar, ele vai encolher. E, pra cabeça do Funko, eu gosto de deixar esse pescoço um pouquinho maior pra ele poder encaixar bem na cabecinha. Então, eu vou alisando aí, deixando a cintura fina. E alisando bem o busto também, pra não ficar com nenhuma marcação. Em seguida, eu vou tirar esse excesso aí do pescoço e vou deixar secar. Também pode deixar aí um dia e meio, mais ou menos, secando, que vai ser melhor pra poder mexer nessa peça aí sem deformar. Bom, a gente pode ver aí que ela ficou mais ou menos contando do ombro até o pé com seis centímetros de altura, levando em consideração que ela vai encolher um pouquinho ainda. E aí, ela vai ficar no tamanho ideal. Depois que a cabecinha estiver seca, nós vamos colocar aí o narizinho. Então, eu peguei um pedacinho de massa, passei água e fui removendo o excesso aí pra deixar ele triangular. Esse olhinho que vocês estão vendo aí foi um teste que eu fiz com o olhinho de massa. Quando eu tava gravando, eu percebi que ele tava um pouquinho grande. Eu, particularmente, gosto dos bonecos com o olhinho um pouquinho maior. Mas, no final, vocês vão ver que eu vou tirar aí, porque eu achei melhor fazer ele um pouquinho menor. E aí, eu vou alisando o narizinho. É importante deixar ele bem alinhadinho com o rostinho. E levar em consideração também que ele é um narizinho pequeno. Pra não deixar ele muito grande. Senão, ele fica bem esquisitinho. Ele vai secar ainda e aí vai ficar até melhor. Pra orelhinha, eu vou fazer uma bolinha. Eu vou achatar e vou cortar no meio. E vou colocar ela aí na lateral da cabecinha, alisando com água também. Você pode passar um pouquinho de cola. Aí, eu aproveitei já pra tirar um pelinho que tava grudadinho. Eu utilizo o algodão com água. E aí, você pode passar um pouquinho de cola ou de água mesmo. Colocar essa orelhinha. E alisar pra ficar bem rente aí na cabecinha. Centraliza ela bem. E você que é novo aqui no canal, aproveita pra me contar qual personagem você tem vontade de aprender. Deixa aí nos comentários. E me conta também se vocês já assistiram essa série. O que vocês acharam. Eu confesso que eu ainda não assisti. Eu, ultimamente, tô gostando somente de doramas, séries coreanas. Tem alguém aí que assiste? Me conta aí também nos comentários que eu quero saber. Bom, e aí, orelhinhas colocadas. Como eu falei pra vocês, vou remover aí esse olhinho que eu fiz. Eu não passei cola. Coloquei somente a massa aí, porque realmente eu tava fazendo um teste. Geralmente, eu utilizo óleos de botão. Mas, dessa vez, eu quis testar uma técnica diferente. Então, tô tirando aí pra poder ajustar o tamanho. Utilizei algodão com água. E aí, o corpinho já tá bem seco. Mais ou menos um dia e meio aí. Quase dois dias. Então, eu vou atravessar esse arame. Eu não sei dizer o número do arame, mas ele é grossinho. Ele tem um pouco mais de um milímetro. E aí, eu utilizei o alicate pra poder encaixar bem até o final aí desse corpinho. E deixei uma ponta grande pra cima pra poder colocar na cabecinha também. Aí, eu centralizei o furo. E com uma tesoura um pouquinho mais larga, eu fui aumentando um pouco esse furo. Pra poder centralizar bem a cabecinha. E eu gosto de fazer isso quando a cabeça já tá totalmente seca. Porque esse furo aí de baixo, ele fica mais redondinho e encaixa melhor o pescoço. Isso dá um acabamento muito melhor na peça. E aí, eu fui tirando e fui testando aí até encaixar esse pescocinho. O ideal é que fique do tamanho certinho, não fique larga. Porque senão, essa cabeça pode ficar meio mole no corpo. Então, eu vou testar aí pra ver se tá firme. E sim, deu tudo certo. E aí, eu vou começar, então, a vestir essa peça e fazer os detalhes aí do acabamento. Eu abri aí uma massa bem fininha pra colocar na perninha como se fosse uma meia. Se você preferir, você pode fazer a perna já em preto também. Porque a perna fica coberta, né? Então, não tem problema. E eu vou cobrir aí as duas perninhas com uma massa bem fina. E em seguida, eu vou colocar também o sapatinho no pezinho dela. Essa parte, ela é como se fosse uma meinha. Então, não tem problema. Ela tem que ser fina mesmo. Depois, o sapatinho vai vir por cima. E aí, eu tô usando a água pra alisar e deixando aí bem rente na perninha. É sempre importante apoiar aí na mesa como que eu tô fazendo. Que é pra deixar a base dela sempre retinho. Pra manter o equilíbrio da peça. Bom, em seguida, eu vou fazer o sapatinho. Então, eu vou abrir uma massa. Aí, já vou abrir um pouquinho mais grossa. Vou cortar ela no meio. E vou utilizar um cortador redondinho aí pra poder fazer essa aberturinha. E aí, eu vou colar no pezinho. Essa massa ainda tá bem úmida. Eu passei um pouquinho de água aí na ponta. E aí, vou vir com essa massa por cima, fechando na parte de trás, pra fazer o sapatinho dela. E eu vou repetir o mesmo processo no outro pezinho. E depois de finalizar a parte de cima do sapato, nós vamos fazer o solado, que é um pouquinho mais alto. Eu fiz aí duas bolinhas. Depois, eu fiz dois rolinhos. Achatei um pouquinho com a base. E vou utilizar a cola branca pra colar na sola do sapatinho dela. Em seguida, eu vou utilizar um pincel modelador. Vou fazer as marcações. E vou alisar aí os cantinhos pra poder unir essa sola com a parte de cima do sapato. Isso é muito importante, porque ajuda a fixar um pouco mais uma parte na outra. E deixa o acabamento mais bonito também. Então, eu vou fazer aí todo esse detalhe aí em volta do sapato. Ligando essa sola nessa parte de cima que já foi colocada. E depois de pronto, eu vou deixar secar bastante antes de começar a fazer o vestidinho. E aí, eu vou retomar a cabecinha. Eu vou mostrar pra vocês aí o gabarito que eu uso pra medir. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como que eu faço ele. E aí, eu vou medir mais ou menos os olhinhos. E vou fazer as duas bolinhas do mesmo tamanho. Como eu falei anteriormente, geralmente eu utilizo o botãozinho pra fazer. Mas, dessa vez, eu quis testar uma técnica diferente pra ver como que ele ficaria. E aí, eu achatei os olhinhos antes de colar. Pra ter uma noção, mais ou menos, do tamanho que eles ficariam. E em seguida, eu vou colar aí na cabecinha. Uma dica é... Eu coloquei um pouco mais de cola do que eu deveria ter colocado. Então, na hora que eu fui colocar esse olhinho, ele meio que escorregou. E deu um pouquinho mais de trabalho aí pra deixar ele do mesmo tamanho. Então, o ideal é colocar menos cola. Pra poder acertar melhor aí o formatinho dele. E deixar ele bem redondinho. E aí, com o pincel também, eu fui dando um pouco mais de formato nele. Deixando ele mais certinho. Eu gostei do tamanho. Achei que ficou bem legal. Ficou até melhor do que o botão. Ficou mais baixinho, mais rente aí a cabecinha. Mais parecido mesmo com o fango. E você que faz esse tipo de boneco, me conta aí nos comentários o que você costuma usar nos olhinhos. Você prefere fazer com massa? Você usa botão, olhos adesivos? O que você prefere? Me conta aí que eu quero saber. Bom, e aí eu limpei a sujeirinha. Eu gosto muito de utilizar algodão com água. E em seguida, eu deixei secar. Pra poder começar a fazer a pintura aí dessa cabecinha. Então, eu comecei marcando aí a sobrancelha. Utilizei um lápis. Ela tem a sobrancelha um pouco mais reta, assim. Ela não tem muita expressão, né? Ela tem uma expressão mais séria, mais apática, né? Então, eu tentei deixar ela um pouquinho mais reta aí. E com o giz pastel, eu fiz uma sombra acima dos olhos, né? Na pálpebra. Utilizei a cor preta pra dar aquele ar mais macabro, assim, que ela tem. E aí, eu tô esfumando bem com o giz pastel. Vou fazer isso dos dois lados. E pra deixar um pouco mais arredondado, eu vou limpar aí com um algodãozinho com água. Pra tirar toda a poeirinha que caiu aí ao redor. E depois de terminar o esfumado, eu vou fazer a pintura dos cílios. Eu coloquei uma tinta preta aí, diluí ela um pouquinho com água. E tô utilizando um pincel bem fininho pra fazer os cílios. Vou aproveitar também e já vou fazer o contorno dessa sobrancelha. Que eu já tinha deixado riscadinho com lápis. Depois de finalizada a pintura, eu vou utilizar um pedacinho de algodão aí num palitinho com a ponta fina. E vou limpar um pouquinho esse sombreado que eu fiz pra deixar ele um pouco mais arredondado. Seguindo aí o formato dos olhinhos. Já vou limpando também em volta, tirando toda a sujeirinha. Isso faz muita diferença no acabamento da peça. É sempre importante tirar qualquer marquinha, qualquer poeirinha que possa ter caído do giz pastel. Então, eu vou contornando aí essa sobrancelha. E se precisar retocar a pintura também, que é o meu caso aí, eu já aproveitei também e fiz o retoque dessa sobrancelinha dela. E não esquece de comentar aí o que você tá achando desse vídeo, se você tá gostando. Foram mais de duas horas, duas horas e meia mais ou menos, pra produzir essa peça. E eu reduzi bastante aí pra poder ficar bem fácil pra explicar pra vocês. Bom, depois de sequinho o sapato, eu vou abrir uma massa fina aí pra começar a fazer o vestidinho dela. Eu coloquei ele aí em três camadas, então eu vou fazer primeiro essa camada de baixo. Eu abri ela bem fininha mesmo. E aí, eu vou utilizar um palitinho pra fazer a marcação dessas dobrinhas, né? Do vestido. Inclusive, eu já ensinei essa técnica aqui no canal, tem um outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois. E aí, eu vou dando o formato, deixando ele um pouco mais drapeadinho aí nessa parte de baixo. E com o cortador redondo, eu vou cortando essa parte de cima, que vai ficar na cintura. E aí, eu medi, levando em consideração que esse vestido ainda vai secar, vai encolher um pouco. E aí, eu vou começar a fixar ele no corpinho. Eu fiz umas marcaçõezinhas aí nele também, que é o vestido original que ela usa na série. Ele é de tule. E não dá pra ver muito bem, assim, os detalhes. Eu não encontrei nenhuma foto também que me mostrasse um pouco mais os detalhes. Então, eu quis fazer ele dessa forma, pra ele ficar mais despojado, mais estilosinho, assim. No estilo que ela usa mesmo. E aí, eu vou colocar no corpinho. Eu vou passar água. E eu gosto de começar pela frente, ajeitando aí cada preguinha. E depois, levando até a parte de trás. E depois de fixada no corpinho, a gente vai tirar bastante aí o excesso da cintura. E nós vamos alisar bem essa saia. É importante lembrar que ela vai vir ainda mais duas camadas por cima. Então, a gente pode tirar bastante mesmo aí da cintura, pra ficar bem fininho. E não atrapalhar, não ficar muito volumoso. Ele é mais volumoso na parte de baixo. Porém, na altura aí da cintura até o quadril, ele é um pouco mais baixinho. Então, a gente vai dando esse formato aí, puxando ele um pouco mais pra baixo, deixando ele um pouco mais afuniladinho. E a próxima etapa, e a etapa seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, a gente vai deixar um pouco menor essa camada. E nós vamos colocar aí por cima da primeira camada que nós colocamos. Vou ajeitando direitinho aí uma por cima da outra. E vou usar novamente o estilete pra cortar esse excesso. E deixar ela bem certinha aí na cintura. Alisar bem pra diminuir esse volume e não ficar um vestido muito princesa. E aí, é importante alisar bem na cintura, pra não atrapalhar a camada de cima que vai vir. O vídeo tá acelerado pra poder ficar um pouco mais rápido, né? Porque essa aula foi bem longa. Se você preferir, tem a opção aí do vídeo, nas configurações, você consegue ajustar pra deixar esse vídeo um pouco mais lento. E pra você poder ver com calma. Então, fica tranquilo. Se precisar voltar também, enfim. Fica à vontade aí. O importante é testar. E se não der certo, tira tudo e faz tudo de novo. Bom, e aí, terceira camada, mesma coisa. Ela é um pouquinho menor. E ela vai aí por cima, um pouco mais perto da cintura. E aí, depois de terminar a saia, nós vamos fazer a parte de cima aí do busto dela. Então, vou abrir uma massa bem fina e estreita. E vou preencher essa parte que ficou faltando aí na parte de cima do busto. E vou repetir o mesmo processo também na parte de trás. É importante sempre alisar muito bem, deixar esse acabamento bem lisinho. Principalmente na frente aí do vestido. E tomar cuidado também aí nas laterais, pra não ficar nenhuma abertura. Deixei um pouco mais cavadinho aí na lateral, que é onde eu vou colocar os bracinhos. E coloquei também um cintinho aí na cintura. Enquanto o vestidinho seca, a gente vai fazer os bracinhos. Então, eu tô utilizando aí mais ou menos 1.6, 1.7 gramas de massa. E vou fazer dois rolinhos. Vou fazer a marcação da mão e do meio do braço. Vou afinar um pouco mais aí a parte do pulso. E vou achatar a mãozinha. Vou repetir o mesmo processo nas duas. Em seguida, eu vou utilizar uma tesourinha fina. E vou fazer um corte em L, pra poder puxar esse dedão. E depois, vou fazer as marcações aí dos dedinhos. E vou repetir o mesmo processo na outra mãozinha também. E aí, depois de finalizados os dois bracinhos, eu vou utilizar a cola branca pra colar no corpinho. E depois de colar do bracinho, eu vou alisar a parte de cima do ombro, pra deixar bem rente o corpinho. E vou colocar também a alcinha do vestido, que é uma tirinha bem fininha de massa. Pra fazer o babadinho do busto, que passa aí pelos ombros, é a mesma técnica utilizada pra fazer o vestido. Porém, num tamanho bem menor de massa. E aí, eu vou passando de ombro a ombro. Eu utilizei um pouquinho de cola branca pra poder fixar. Vou cortar aí o excesso. Vou unir as partes aí na parte de trás. E com o pincel modelador, eu vou unindo ele, vou grudando ele um pouco aí no corpinho. E nos braços também. Um lado ficou um pouco mais abertinho, então, eu vou fazer um enxerto aí com um pedacinho de massa. Pra ele cobrir um pouco mais o ombrinho dela. E vou usar também uma tirinha bem pequenininha de massa pra fazer a parte da frente desse vestido. Que fica próxima à gola. E vou utilizar também dois pedacinhos aí, dois retângulos de massa, pra poder fazer a gola desse vestidinho. Eu utilizei um pouco de cola branca também. Cortei o excesso e vou unir aí com o pincel modelador na parte de trás. Com o estilete, tô tirando aí também o excesso dessa gola. Que a cabecinha vai encaixar bem aí nesse pedaço. E tô usando a tinta preta diluída pra fazer esse efeito de transparência que ela tem na parte de cima do vestido. E se você fizer a vandinha, posta lá no Instagram e marca. Eu vou deixar no Instagram na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí também nos comentários, que eu vou ajudar você. Bom, em seguida nós vamos fazer o cabelo. Então, eu vou começar aí pela trança. Eu vou fazer um rolinho aí de massa bem comprido, que contorne de orelha até a orelha. E vou repetir esse processo três vezes. Então, eu vou fazer o rolinho e vou fazer a marcação com a esteca gravata. Pra poder fazer a trancinha do cabelo dela. E aí, eu vou trançar essas três mechas. Eu vou medir aí de orelha a orelha pra ver se ficou de um tamanho legal. Vou deixar aí do lado, enquanto eu faço a cobertura dessa cabecinha. Pra cobrir a cabeça, eu vou utilizar um pedaço de massa. Vou abrir com um rolinho. Não muito fina. E vou começar colando aí. Eu não gosto de utilizar cola. Pra quem vê meus vídeos há mais tempo sabe que eu não utilizo cola no cabelo. Eu acho que fica mais fácil, no caso de precisar remover. E o cabelo não é algo que descole com facilidade. Então, eu não vejo problema. Nunca tive nenhum tipo de problema em deixar ele somente assim. No máximo, com água. E aí, eu vou fazer essa marcação no meio. Porque ela tem duas trancinhas, né? Ela tem o cabelo dividido no meio. E tô utilizando essa esteca aí pra fazer todas as marcações. Eu vou repetir o processo dos dois lados. E em seguida, eu vou testar aí essa trancinha pra ver como que ela ficou. Ficou ok. Eu vou fazer o fiozinho que ela tem solto na lateral do rostinho. Então, eu abri aí uma tirinha de massa bem fininha. E vou aproveitar a mesma tirinha pra utilizar dos dois lados. E também vou fazer a franjinha dela. Ela tem uma franjinha na testa. Então, eu vou fazer alguns rolinhos, algumas coxinhas aí de massa. E vou utilizar a cola. Nesse caso, sim. Quando é na frente da testa. Aí, eu gosto de utilizar a cola pra não soltar ao longo do tempo. E aí, eu vou colocando essas coxinhas compridinhas aí, que é a franjinha dela. Coloquei a pontinha até aí acima da sobrancelha, porque é bem compridinha mesmo essa franja dela. E depois, vai encolher um pouquinho quando secar essa massa. E aí, eu vou alisando e juntando aí na parte de cima. Lembrando que a trança vai vir por cima. Então, ela vai cobrir esse excesso de massa, essa marcação que ficou aí no topo da cabeça. Não tem problema. E depois de posicionar a franjinha, eu vou utilizar, então, a cola branca pra poder colar essa trancinha no alto da cabecinha dela. E aí, a vandinha tá ficando pronta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar também nos grupos que você faz parte. Tenho certeza que você vai ajudar alguém compartilhando esse vídeo. E me conta também nos comentários se você gostou. E se você fizer, não esquece de me marcá-la no Instagram, que eu quero ver como que ficou a sua vandinha. E comenta pra eu saber quais vídeos você quer ver aqui no canal nesse ano. E se inscreve também e ativa as notificações pra você não perder nada. E é isso, gente. Então, agora, pra finalizar, eu vou colar essa cabecinha no corpo. Eu vou utilizar a cola de contato. Porque ela já tá seca, o pescocinho já tá seco, já tá tudo bem sequinho. Eu vou finalizar colocando também um blushzinho na bochecha dela. E é isso, tá pronta a nossa vandinha. E eu espero vocês no próximo vídeo, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.